Música João Pedro tocou na ponta para a MV Defesa desarrumada, ele invade a área, filha a ponta esquerda Vai limpando, atenção, preparou, bateu, bateu pro gol Pegou, largou o William Barbell, pega a sobra com o Ipiranga Na meia direita, o Canhotinho vai embora Desceu o João Pedro, tocou a bola para o William Barbell Na ponta direita, vem o Ipiranga, Lucas Vox, bateu pro gol, bateu O Eric pegou mal na bola, ela sobrou pra em mim Todas as vezes que o Lucas Gabriel pega na bola, vamos lá Riquelme, dominou, penetrou, lançamento é grande de área Adiantou demais o lançamento Não, o Ricardo está horrível Apertou bem a confiência, Lucas, pra bater pro gol, bateu pro gol Espalmou, na sequência, defendeu o Kaique Anteimo do Tito, tocou na ponta pra De Cardoso Acorda seu Diego Mas isso é falta às vezes Colenor vem com a ofensa pro ataque Cruzou na área Chegou na cabeçada, bateu pro gol Bruno Camilho, pra... Na direita, Deone passa Tenta o lançamento no alto, não consegue Chega para o Riquelme, domina o Riquelme Fugiu, bateu para o Riquelme A bola passa Deu certo, bateu, desceu para Eric Chega Salazar na bola para o Riquelme Vem o Riquelme, dá um tapinha Passou, bola, viajou Bateu para o Bruno Camilo Bateu para o gol Foi falta, ele marcou Lohan bateu para o gol, Lohan desviou Não desviou não, Salazar A Casa das Tintas chegou A Barra dos Coqueiros Não precisa mais ir a Aracaju para comprar tintas Fica ali na rótula em frente A farmácia Pague Menos Casa das Tintas Barra Quem pinta, pinta aqui Arraiar de ofertas Casa dos Frios Peito de frango individual real 8,19 o quilo Salsicha hot dog friato 5,49 o quilo Filho do bovino friboi 9,65 o quilo Casa dos Frios Lugar de comprar barato Vamos para a segunda etapa De mais emoção para vocês na TV Dragão Recomeça, foca na bola da defesa O Zagueiro Edson da equipe O dedo faz o passo para o Bruno Camilo Riquelme na ponta direita Tenta passar para o ataque Bola para o Bruno Camilo Tenta Chega Cleiton para cima dele Segura, não alcançou Bola para o Bruno Camilo Cruzou na área E a casa dos batalhos Gol 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 Confiança Diego Cardoso Na jogada Na existência Do Bruno Camilo Pela direita No cruzamento Na grande área A defesa de Peranga Cochilou Se fecha toda a confiança Volta o bola com o João Pedro Vai cruzar Cruzou na área Para ele ao bairro Chegar Melhor Para a Shepson Fábio Para a tocada Alan Graffiti Bola com o Lennon Para o Alan Graffiti Dominou Protegeu Rolou bola Para a Negeba Vai nascer o gol Lindo de Negeba Bateu para o gol Negeba em cima Voltou Alan Graffiti Na disputa 28 28 É o Neto É o Neto Não é isso? Isso Neto 28 Vem para o ataque com o Eric Tenta chegar no ataque Tentou cruzar Bateu cruzado Para o gol Vai nascer o gol Gol Bola com o Jonathan Ribeiro Vai cruzar Lançamento na área Segundo pau Viajou Na cabeçada Para o gol Ipiranga Vem com o Eric É perigoso Cruzou na área Para o gol Quase Quase complica Vai tocar Beleza Vem uma boa O confiança Chegando Cruzou Dione Passa Da linha Da bola Jogada Cruzou Na área Para o Ralf Tenta a cabeçada Cabeçada Para o gol Para fora Tenta a jogada Com o Dione Na meia direita Puxa Lança Na ponta direita Viajou no ataque Mete o peito Negueva Para a faixa Foi derrubado Isso Neto Dione cobra Falta Viajou para Salazar Na cabeçada Saiu Grandalhão Para afastar O gol Retoma Tenta chegar Não consegue O Jonathan Ribeiro Dione cruza No ataque Salazar Na cabeçada Deixou passar Para a Negueva Tenta a jogada Bateu Para o gol Para fora Um bom churrasco Começa com uma carne De qualidade Por isso A Esquina da Carne Se preocupa Em garantir Os melhores cortes Maciez Sabor E suculência Para você Temos uma grande variedade De carnes frescas E produtos Para atender A todos os gostos Aqui você encontra O que há de melhor Esquina da Carne Seu churrasco Começa aqui A CIDADE NO BRASIL Música Tchau, tchau